Amor Com fulgor, aceite o meu clamor Reclamo tua volta pra adorar Amor, me perdoe por favor Por falta de pudor e doerência Com fulgor, aceite o meu clamor Reclamo tua volta pra adorar Assim sentastes o amor que se quebrou Agora choras me pedindo pra voltar Reconsturar teu coração Compus esse refrão no matinal alaiá Assim sentastes o amor que se quebrou Agora choras me pedindo pra voltar Reconsturar teu coração Compus esse refrão no matinal alaiá Reclamo tua volta pra adorar Amor, me perdoe por favor Por falta de pudor e incoerência Por fulgor, aceite o meu clamor Reclamo tua volta pra adorar Assim zentastes um amor que se quebrou Agora choras me pedindo pra voltar Reconsturar teu coração Compus esse refrão no matinal lalaiá Assim zentastes um amor que se quebrou Agora choras me pedindo pra voltar Reconsturar teu coração Compus esse refrão no matinal lalaiá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Eclamo tua volta pra adorar Reclamo tua volta pra adorar